A gente fala agora sobre aves, gente, porque uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e outras instituições ambientais revela que aqui em Três Lagoas e região existe uma quantidade surpreendente de espécies de aves. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que a Beatriz Benedetti preparou sobre o assunto. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul e outras instituições ambientais revela que há uma quantidade surpreendente de espécies de aves na região. Para se ter uma ideia, todo o estado possui cerca de 640 espécies. Mais de 65% delas podem ser encontradas em Três Lagoas. O intuito da pesquisa era descobrir quais tipos de aves estão no município. Como elas possuem uma interação intensa com o ambiente, é possível detectar os pontos de degradação ambientais baseados nas aves que foram encontradas. Muitas aves vieram da Antártica e do Alasca. Sérgio Poço é biólogo e especialista no estudo das aves. Ele foi um dos profissionais que participaram da pesquisa. E destaca que não é apenas o número que impressiona, mas também as aves migratórias que foram encontradas na região. O número de espécies migratórias é muito alto. É maior que a média nacional. Isso por quê? Porque aqui nós temos dois corredores migratórios de aves que migram entre os continentes. A América do Sul, a América Central e a América do Norte. Por quê? Porque aqui é uma área de descanso dessas aves. Então, como nós temos esses três grandes rios aqui e muitas lagoas, essas aves migratórias que passam por aqui, elas acabam utilizando esse local para descanso e alimentação. Então, essas praias ribeirinhas, esses lagos, lagoas que ocorrem aqui, como aqui tem um ambiente aquático muito rico, essas aves migratórias optam por passar por aqui. Então, nós temos duas rotas aqui passando por três lagoas. Então, são aves que vêm, por exemplo, do Alasca e migram e passam por aqui. Algumas aves chegam a voar 20 mil quilômetros durante um ano. E três espécies dessas estão aqui em Três Lagoas. Mas por que elas vêm de tão longe e usam esse território? A migração das aves é um processo que acontece durante todo o ano. E a sua rota migratória depende da temperatura do seu local de origem, como explica o professor. As aves gastam muita energia, não só para o voo, mas também para cuidar dos filhotes. Isso é importante. Elas são homeotérmicas, ou seja, elas têm que manter a temperatura sempre alta. Significa que uma ave não pode ficar sem comer. Em algumas espécies, se ela ficar um dia sem comer, ela morre. Então, áreas que começam a ficar muito frias, o alimento tende a diminuir. A primeira oferta desse alimento. E aí, então, o que elas fazem? Como elas têm uma grande capacidade de voo, elas vão migrar para outras áreas onde o alimento é abundante. O levantamento dos dados foi feito entre os anos de 2008 e 2022. E de todas as aves que foram encontradas em Três Lagoas, pelo menos 12 estão ameaçadas. Cinco casos são os mais graves e, dentre essas, uma está em nível crítico, que é a águia cinzenta. Inclusive, durante a pesquisa, foram encontrados ninhos dessa espécie. Elas estão usando o município para reprodução. Ainda, de acordo com um artigo, a formação da Mata Atlântica e do Cerrado causa redução no número de florestas habitáveis, afetando a biodiversidade e, consequentemente, gerando a extinção de algumas espécies. Apenas nessa área, conhecida como cascalheira, aqui em Três Lagoas, foram encontradas trezentas espécies de aves. Algumas migratórias que vieram principalmente da América do Norte e da América Central e outras que estão correndo risco de extinção. Por isso, o ideal seria transformar essa área em um local de preservação ambiental. Existe uma floresta muito especial que ocorre aqui em Três Lagoas, que só existe 1% dela. É a floresta mais devastada do Brasil. Chama Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, que é uma mata atlântica que só ocorre em áreas onde o rio Paraná deposita areia e o sedimento. Então, por exemplo, o Parque das Capivaras, a Cascalheira, a área da Gurgel e o Jupiá apresenta essa floresta rara e a gente destruiu parte dela. Então, significa que a gente precisa recuperar isso, porque são muitas espécies que ocorrem ali, muitas ameaçadas e, principalmente, as migratórias usam muito ali. A gente deve estabelecer algumas áreas de proteção ambiental. Assim como foi feita no Parque das Capivaras, a sugestão desse artigo que a gente está publicando é que essa área de proteção se estenda pela Cascalheira e para o Jupiá. Então, essa é uma coisa importante. Por quê? Uma área de proteção ambiental, ela vai fazer com que certas políticas de conservação sejam implementadas lá, ao mesmo tempo que se permite uma ocupação humana nela. Então, primeiro, é preciso reforçar a Parque das Capivaras como uma área de proteção, protegê-la melhor, mas ampliar isso. Essas áreas são atrativos em três lagoas. Apenas na Lagoa Maior são 80 espécies de aves e, na segunda lagoa, são 120 espécies. A proteção dessas aves não implica apenas em suas espécies, mas sim na construção de todo um ecossistema. O biólogo ressalta quais são os benefícios de construir essas áreas de preservação. Significa que, se eu proteger essa área, não estou protegendo só aquelas aves, mas também estou protegendo todo um ecossistema. Isso tem várias implicações. Uma delas é que, protegendo essas áreas, a gente tem um museu a ser aberto do que foi aqui. Então, isso em termos sociais é muito importante. Essas pessoas possam ter, recorrer ao passado olhando para essas áreas. Isso tem um efeito psicológico muito bom. Segundo, que a gente mantendo esse material genético aqui, existe um grande potencial de ser usado isso na indústria farmacêutica, em várias áreas de atuação da ciência. Ou seja, isso é muito inexplorado ainda no Brasil. Essa floresta que eu falei que está extremamente ameaçada, a gente não conhece quase nada de fármacos que podem ser desenvolvidos ali. Uma série de estratégias relacionadas à aplicação dessa tecnologia de medicamentos. Ou seja, é uma área, um laboratório em vivo, que seria importante preservar para que a gente pudesse, inclusive, aplicar isso.